O que vocês podem fazer? Ele é um gerador de rascunho. Eu chamei de rascunho porque não é um artigo final. Meu coração, não posso me meter em isso. E tem algum tipo de opções aqui. A personalização, você pode gerar um látex, que é para quem gosta de látex, eu vou mostrar para vocês que funciona, eu já visitei. Você pode gerar em português, assumindo que por qualquer motivo. O nosso caso já é em português, então não precisa. Vocês podem gerar usando a BNT ou vocês podem colocar uma regrinha aqui que vocês querem. Lembrando, quando você coloca uma regrinha aqui, essa regrinha vai interferir com o que eu já testei. Essas coisas padronizadas aqui, eu já testei. Testei um por um, aí funciona. Quando você coloca uma regrinha sua, isso pode interferir. Então, suponho que você coloca uma regra, essa regra funciona, me manda essa regra, através do chatbot, que está vendo o chatbot do lado aqui, me manda a regra que você usou, que eu vou colocar como padrão. Se você usar uma regra sua, personalizada, essa regra funcionar, e sair tudo bonitinho, certinho, quer dizer que sua regra é muito legal. Eu vou colocá-la aqui como padrão. Posso colocar seu nome, se quiser, como usuário do site, posso colocar o seu perfil. Talvez no futuro eu vou colocá-la em algumas opções, se vocês publicarem as suas regrinhas, os comandos que vocês deram que funcionam legal. Mas eu aconselho que vocês lembrem de que... Essa é a ferramenta que é a mais barata. Aqui vocês podem brincar com ela que ela é barata. O cheat chat é o mais caro de todos. Essa aqui é a barata. Ela não custa muito, ela é muito barata. Como falei para vocês, estou usando a versão mais barata do GPT-4. Então, aqui eu não vou colocar nenhuma opção. Depois eu vou testar só para vocês verem com látex. Mas é só vocês apertarem em gerar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as anotações, com as marquinhas, coloca nessa seção, coloca nessa seção, e vai gerar para vocês um artigo. Antes que eu gerar o artigo para vocês, o artigo é basicamente o ponto de partida. Eu tenho usado muitos para escrever livros. Eu tenho usado o índice artificial para gerar. Às vezes eu tenho uma ideia de um título de um livro, que eu gerou aqui. Ah, gerou aqui. Está vendo aqui, ó. O que ele é? No futuro eu vou também trabalhar para vocês colocarem o tamanho do artigo. O mesmo o artigo tem um tamanho específico. Aqui eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Desferado. Desferado por modelos de linguagem. E, ó, essas referências aqui, se você tiver referência bonitinha, ele já era bonitinho. Mas se você colocar aqui, ele já era bonitinho. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês fazem, mas se vocês fizerem bonitinha, ele vai chegar a referência bonitinha, certinho. Pronto. Está vendo? Aqui já deu duas páginas de artigo para você começar. Estão para você, né? O tabagina, milatos, diabetes, milatos, são duas principais funções de saúde, clipe, beleza. Também já tem bastante coisa aqui, né? Eu vou salvar esse aqui, porque depois eu vou colocar para vocês como exemplo, para vocês saberem. Vou colocar para vocês lá como exemplo, para vocês saberem como funciona. É só você gerar, né? É só você gerar e o que vai fazer basicamente é isso, né? Para quem não sabe, o Overleaf é um editor de látex online. Eu sempre fui muito resistente com látex. Não gostei porque o professor ficava obrigado a usar látex. Não gostei porque látex dá muita dor de cabeça, né? Látex dá muita dor de cabeça, o negócio nunca funciona. Só que uma coisa legal do Overleaf é que você não precisa ficar fazendo aquelas instalações, né? No futuro, talvez você conseguiu fazer uma integração com o Overleaf. Eu não sei se eles permitem fazer isso, mas aqui o meu Overleaf, você só precisa de uma conta Google, né? Se você tiver uma conta Google, vocês conseguem usar o Overleaf. Uma conta Google, vocês conseguem usar. Aqui eu tenho um projeto que eu estou testando, né? Mas eu vou pegar ele, mas vocês podem aqui, é novo, né? Blank, né? E fazer, tipo, diabetes e amagismo, né? Talvez não tudo faça, vocês não sabem como usar o Overleaf, mas lembrando que do Overleaf você consegue publicar pré-print, vocês vierem aqui no... Aqui, por exemplo, submeter, né? Vocês têm uma gama enorme de opções, vocês estão vendo aqui de... Vocês podem mandar, por exemplo, para... Vocês podem mandar, por exemplo, para vários tipos de... Está vendo aqui o Archive, que a galera gosta. Vai o Archive, que é o pré-print de biologia, eu já coloquei nessa plataforma. Está vendo? Vocês têm uma oportunidade enorme de opções, né? Ele deve dar um template aqui, né? Se vocês verem aqui, ó. PDF ou separate, né? Eu gosto de usar, separar o PDF também. Aqui você já tem um template pronto, está vendo aqui? Pronto para vocês. Se vocês quiserem, posso no futuro fazer um curso sobre isso, mas se vocês vierem aqui, por exemplo, aqui, ó. Quando vocês forem criar, né? Quando vocês forem criar lá, vai ter um template. Então, se vocês virem aqui no template aqui, ó. Criar, né? Exemplo, Exemplo Project, né? E vai ter para vocês o template aqui, tem que ter mais exemplos que vocês quiserem, nós pegamos o exemplo branco, né? Agora, vamos pegar o nosso texto, né? Que acabou de gerar para a gente, né? No futuro, eu vou trabalhar melhor para vocês poderem copiar isso de forma rápida, né? Mas, no momento, vocês têm que fazer uma seleção, né? Vocês têm que fazer uma seleção, né? Tem que fazer uma seleção, né? Atenção para não pegar esse... Tá vendo? Essas duas barras aqui. Esse aqui é quem faz esse modelo de linguagem, né? No futuro, eu vou trabalhar para limpar isso de forma rápida, né? Atenção para não copiar isso, né? Aí, eu também apago tudo, né? Se vocês olharem aqui, né? Copilagem... Copiar também tá zerado, não tem nada aqui. Tá no meu IP, tá zerado, né? Eu vou recopilar, né? Geralmente funciona, né? Pronto, né? Olha só que legal, né? Ah, que top, né? O impacto do tabagismo na ocorrência de avesso, né? Eu vou cronizar essas coisas... Já deu para vocês um artigo, né? Basicamente no formato, né? Depois eu vou baixar isso, né? Deixa eu baixar isso de uma vez, né? Você pode baixar o PDF, como se tiver pronto, né? Vai entrar em download, né? E pronto, né? Pronto, você já tem um artigo científico, pelo menos um rascunho, tá vendo? Um rascunho de um artigo, né? Tudo isso gerando... Tudo isso de forma automática, né? Eu vou lembrar de que... Lembrei de que é o seguinte, uma coisa que vocês queiram saber, seja importante, que quando você vier aqui na parte do... Aqui na parte de salvar, na parte de gerar o artigo aqui, ó, vocês podem escolher um formato diferente, porque, por exemplo, esse formato que eu estou usando é o formato internacional, né? Internacional, que eu chamo... Introduction, Method, Result e Discussion. Eu estou usando um método que eles chamam de... Esse é um método internacional, né? Esse é um método muito comum no Brasil, eu não aprendi isso na faculdade, eu aprendi isso depois. Tipo assim, eu não aprendi na graduação. IMA... Result. Desculpa, gente. Tá vendo que esse formato aqui, que é o formato internacional, esse formato é muito criticado, poderia ser muito rígido, né? Se você tiver interesse nele, esse livro aqui, ó. How to publish. É um excelente livro, né? Mas é um excelente livro, se você tiver interesse, mas esse método, esse sistema aqui, tem uma nova edição, esse livro ali no meu pós-doutorado. Tem uma nova edição, tem uma... Esse método é muito criticado, poderia ser rígido, né? Podia ser rígido, mas é um método muito legal que vocês podem explorar, né? Eu estou usando ele, mas vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem escolher. Eu aprendi na faculdade o seguinte método, a introdução, que é muito comum no Brasil. Nem todas as revistas obrigam a alguma assim a introdução, revisão... Era uma introdução, revisão da literatura, revisão da literatura... Eu não lembro qual que era a outra que a gente usava, porque não tinha um padrão específico, mas eu lembro que a gente separava na graduação, uma sessão de introdução, uma sessão de revisão da literatura, e uma sessão de... Mas a gente tinha no final a conclusão, né? Que era a conta de concluir do trabalho, mas no meio, eu acho que tinha uma, né? Que a gente fazia, que eu acho que era... Era resultado, eu não lembro se era resultado, mas não importa. Se você colocar aqui para ele o formato que você quer, eu coloco no formato. Mas nesse AMD, tem um método que é muito parecido com o nosso, que o Brasil usa muito, que a gente coloca... Você pega um I aqui, que a gente chama de ILMD, que ele coloca L de Literatura Review. Isso também aparece naquele livro, esse formato. Esse formato aqui, não apareceu no Google, mas naquele livro que eu mostrei para vocês, ele aparece, né? Ele não aparece, mas esse método alternativo, ele existe, quando você coloca um L aqui, é revisão da literatura. Lá naquele livro que eu mostrei para vocês, lá tem uma discussão, né? Que eles chamam de... Todos esses métodos, independentemente se for brasileiro ou se for internacional, eles fazem o efeito, chamam de efeito funil, né? Você começa de forma genérica na introdução, você vai fechando até chegar no final e conclui seu trabalho e depois, no caso do método IMD, eles falam de... Tipo, são... Amporo, né? Tipo uma ampora, né? Uma ampora. Eles chamam de efeito ampora, né? Você começa de forma genérica, você especifica no centro, né? Falando mais do seu trabalho e depois você generaliza. Porque você começa de forma genérica, se contextualizando, você faz um funil, né? No centro, que é o que você especifica mais do seu trabalho, depois você generaliza, falando como o seu trabalho vai ser aplicado na literatura, ou como que vai ser explorado, né? Basicamente é isso. Eu acho que é isso, pessoal. Eu agradeço vocês pela atenção e bom uso da ferramenta acadêmica e ainda.